Esta é a segunda parte da investigação. Para assistir a parte 1, o link estará disponível na descrição deste vídeo. Este era o meu receio. Eu acabei saindo daqui, só que agora eu quero voltar para cá, mas antes falamos para a gente precisar da ajuda do Rodox antes de voltar a dormir nesta casa. Acredito muito em tudo isso. Sinto também, já vi. Às vezes está dormindo ou está aqui no sofá descansando e alguma coisa incomodando. Não me deixa sozinha aqui andando aqui, bicho. Sente o presente? Agora mesmo. Estar até aqui em cima. Tem uma imagem que eu até vou te mostrar. Ela é meio borrada, assim. E são várias fotos em sequência que ele tira. É estranho mesmo, né? Porque não é para estar aqui. Está fechado. A gente não estava aqui. Eu estava na minha sogra, então eu deixei a casa inteira fechada. Parece um rosto, uma cabeça mesmo. Ele tem um formato... parece um orbe. Beleza. Não tem mais... não tem mais energia na casa. Olhei para a esquerda e vi um homem entrando. Aí eu fui até o banheiro. Na hora que eu olhei, não tinha ninguém. Opa! Barulhinhas. É você, né? Você quer se comunicar comigo através de barulho? Que porra? Você não foi aqui dentro do meu quintal? Olá? Fique agora com o episódio final. Opa! Alguém querendo se comunicar com os vivos? Sai daqui. Sai da cozinha. Quem foi que falou isso? Você pode ir embora dessa casa? Da minha casa? Perdoe, gente. Saiu daí essa voz? Foi. Você ouviu? Sai. Vem στηνaisia. Vemtrack? Vai. Oi, digamos. Saiu daí essa voz? Dize aí. Vai. 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 Você disse que tava aqui na cozinha outro dia e... você ouviu uma voz aqui dizendo, sai daqui, não é isso? Ontem. Ontem? Ontem, eu tava aqui lavando a louça porque, né, você mencionou a gente tá de mudança, eu falei, bom, deixa eu dar uma ajeitada aqui, aí eu comecei a lavar, ele tava lá na frente e disse, sai daqui, mas era uma voz grossa, não era uma voz feminina era uma voz grossa, falando, sai daqui sai daqui perdo, gente saiu daí essa voz? Tá tudo bem, cara? Tá tudo bem? Tô arrepiado, bicho, dudo Deixa vocês agravando Tô gravando Tá Pessoal, a gente vai dar um time agora tão fazendo o Spirit Club aqui, aí apareceu essa voz bizarra, a Lini disse que foi essa voz que falou ontem pra ela sai daqui e o Rodolfo, o marido dela, não tá se sentindo bem agora eu vou ter que parar a gravação por alguns instantes pra gente retomar daqui a pouco fazer hipercontato, olha como ele tá lá Eu vou operar com você Acabei de tomar, acho que é o último Estou sentindo um peso muito bom aqui na sua costa, bicho Vamos fazer uma pausa, tá? Tá Eu sou o Rodox Investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração Desde o início do canal já gravei diversos espíritos vultos povo das sombras além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além Tenho uma mentora espiritual Sarah Bastos Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos Minha missão supera qualquer medo Não corro Não desrespeito E te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós Bem-vindos ao mundo Rodox Meia-noite 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 e dois Quero Deus Quero pedir presença dos espíritos benfeitores da mentora Sarah Bastos Para ter o amparo necessário para esta comunicação Para o hipercontato Para conseguirmos entender e ouvir os diálogos Existe um espírito masculino nessa residência Nós ouvimos no Espírito Club E existe A necessidade desse espírito Vou chamá-lo de irmão Deste irmão Deixar essa casa Hoje Meia-noite e quatro agora galera Ainda estou aqui Ainda estou aqui na casa da Aline E do Rodolfo Teve a voz No Espírito Club Que assustou A todos nós Vamos dizer assim Assustou Porque foi uma voz muito Pesada Mexeu ali Foi até o final Jura? Juro por Deus Foi até o final Você falou assim A voz muito forte Foi até o final Estou toda arrepiada Está gravando aqui Então pegou Com certeza Interessante Teve essa voz então Muito Muito pesada Forte Eu nunca ouvi Uma voz tão Trevosa Posso dizer assim E nesse Nesse momento O Rodolfo começou a sentir dor Nas costas Muita dor Já passou ou não? Está melhor? Está melhor Aí nós fizemos uma pausa Para Bater um papo Dar uma relaxada Porque a energia Ficou muito forte Ali naquele momento E agora Através do hipercontato Quero entender O que está acontecendo aqui O que eu vou conseguir De diálogos Mentora Sara Bastos Já está se aproximando Ela já está canalizando Aqui a sua presença Ela vem Ela vem Ela vem Ela vem com a sua equipe Você vê que o K2 Não tocou em nenhum momento Na hora do hipercontato Ele começa E está longe Ele está sozinho Nós pedimos Nós pedimos A paz Nesta casa Que as pessoas Que aqui morarem Que vão morar aqui A Aline O Rodolfo E suas filhas Tenham paz Tranquilidade Segurança E que não tenham medo Nós não podemos ter medo Onde a gente mora A gente não pode ter medo A nossa casa É a nossa fortaleza É onde a gente Reabastece as nossas energias Então eles não podem ter medo Então eles não podem ter medo De ficar aqui no escuro Eles não podem ter medo Se tiver que acordar de madrugada E beber água na cozinha Não pode ter medo Não deve ter nenhum espírito Aqui atrapalhando a vida Dessas pessoas E eu peço a ajuda Da mentora Sarabasto Para encaminhar esse espírito Eu peço a ajuda Dos espíritos benfeitores E é com a ordem Do mestre Do mestre Jesus É com a ordem dele Que eles trabalham Então Coloco-me à disposição Mentora Sarabasto Quem é o espírito Que está aqui É um obsessor Tocou lá Quem que está Olha só É a mentora Sara É a mentora Sara Que está aqui Sara Hipercontato Viver no amor Eu só quero que Esse espírito saia daqui Ele quer que a Aline E o Rodolfo saiam daqui Mas quem tem que sair É ele Tá? Isso É ele que tem que sair Ok? Obrigado 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 Tem uma família Precisando de auxílio espiritual Aqui Mentora Sara Quem está falando comigo? Você que pediu Falou saia? Não Quem falou saia? Chapéu 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 Tem algum espírito Tem chapéu Tem chapéu Tem chapéu aqui Tá aqui na frente Aqui né Mentora O O sensor Tá captando vocês Aqui Resolvi ligar o laser E prestem atenção Que mais pra frente Teve uma interação Sobrenatural Com este equipamento Só tenho que passar aqui Tem ódio? Tem Também entendo isso Vamos fazer uma oração Tá na hora da oração É isso aí É isso aí? É isso aí? Vamos lá Ok Ok Obrigado Minha gratidão Minha gratidão A espiritualidade Que está aqui presente A espiritualidade Está presente aqui A energia Está muito forte E peço Pra que Comunguem comigo Da oração Quem estiver em casa Assistindo esse vídeo E quiser rezar comigo Dependente da sua religião Todos nós acreditamos em Deus Somos cristãos Aqueles que não são cristãos Não importa Todos nós queremos Felicidade Paz Interior Prosperidade Não é isso? Essa família quer Viver na casa E não ter Essas intervenções espirituais Elas têm esse direito Pelo que parece Nessa história O espírito Ou os espíritos Obsessores Que estão aqui Vieram Junto com Antiga inquilina E aqui ficaram Eles foram embora E eles ficaram aqui E eles acham Que eles são Os donos da casa Por isso que Um deles diz Pra Aline Sai daqui Vai embora Essa casa não é tua A casa é dela É do pai dela É da família dela A casa é dela Não é deles E é isso que A Sara vai explicar Pra eles Já está explicando Então vamos rezar Vamos rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós O vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos também A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Amém Que? Ah, bateria Tomou um sustão, né? Ai, tomou um susto Peço para que Os espíritos Que estão Aqui presos Achando que a casa É deles Que eles tenham Consciência De ser Memento espiritual Que eles consigam Se libertar E pra isso Vou dizer aqui Algumas palavras Se a Aline quiser Repetir o que eu vou falar Aline Claro Porque é importante Também eles ouvirem Isso dela Mais dela Até do que Do Rodolfo Então Opa Piscou, hein? Piscou Passou alguma coisa Aqui, cara Piscou, né? Pegou, meu irmão Pegou Pegou Alguma coisa Piscou Passou Porque ele É como se tivesse Feito isso aqui, né? Não foi isso que fez? Exato Na hora que você ia falar Eu li a sua Aqui pelo chão Beleza Tá gravado Pegou, hein, galera? Pegou uma evidência No laser aqui Passou alguém aqui No fio do laser Então vamos lá Aline Vamos lá Eu, Aline Eu, Aline Libero Libero Qualquer espírito Qualquer espírito Que esteja conectado a mim Que esteja conectado a mim A minha família A minha família E a minha casa E a minha casa Eu te libero Eu te libero Eu te perdoo Eu te perdoo E me libero também E me libero também E libero o perdão em mim E libero o perdão em mim Qualquer laço Qualquer laço Que nos faça ter ligação Que nos faça ter ligação Pelo passado Pelo passado Presente Presente E futuro E futuro Eu desfaço agora Eu desfaço agora Qualquer nó Qualquer nó Que nos conecte Que nos conecte Me perdoe Me perdoe E eu te perdoo Siga o teu caminho E eu seguirei o meu Quero paz E que você encontre a sua paz Porque Deus é luz Deus é força E Deus é poder Deus está aqui na minha casa Ele reina nesta casa Deus é luz E Deus é força Deus é poder A casa é minha Não de vocês Por isso sigam o caminho de vocês E não voltem mais Vão para a luz Encontrem o caminho da luz Sejam felizes Luz 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 E luz E luz Um bom trabalho Um bom trabalho Importante Um bom trabalho Importante Mostra o caminho para ele Mostra o caminho para ele De onde ele Mostra o caminho para ele Mostra o caminho para ele O caminho para ele Muito bem, vou te levar, leve mesmo, no demônio, no demônio. Não demole, não. Falou, saia, saia daqui, quem tem que sair daqui é o obsessor, é um intruso espiritual, compreende? Não, 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 não. Viver no amor, ouviu? Viver o quê? Viver no amor, ela falou. Viver no amor. Estamos aqui agora, depois do hipercontato. Silêncio, tentando entender se aconteceu alguma coisa. O que foi isso? Não, fui eu. Ah. Você está demais, né? Vamos fazer uma experiência? Rodolfo, pega essa câmera, a lanterna, aperta o botão, liga a lanterna, vai até a cozinha lá, anda pela casa e vê se você sente alguma diferença. Se você sente medo, arrepia, depois vai a linha lá, só as linhas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa aqui era onde mais me arrepiava. Ele estava tranquilo. Que continue assim. Sentiu alguma coisa? Nada. Agora vai sem a lanterna. Eu vou. Vai lá então. Eu vou. Vai sem a lanterna. Sem a lanterna. Eu sou o mestre do nosso psicológico. Acho que se acabar com a mente. Fica tranquilo na verdade. Sozinha. Sabe quando eu faria isso? Nunca. Sozinha. Foi rápido, mas foi. Foi rápido. Também não quero um por hora. Aí já exige demais. E aí? E aí que eu espero que. Gente. Que engraçado. Às vezes eu não entendo. Porque eu achei que você entrar aqui. O K2 ia ficar, sabe? Pois é. Como eu vejo em vídeos e tudo mais. Mas eu sentia. Mas nada acontecia. Parecia que estava todo mundo junto assim. Sabe? Não vamos se manifestar. Mas quando você ligou e falou. Sai a mesma voz. Eu falei. Não. Realmente. É a mesma. Foi o que você ouviu ontem, né? Exatamente. Foi o que eu ouvi ontem. Quando você chegou eu relatei. Contei o que tinha acontecido. Que era exatamente. Sai daqui. E na. Era exatamente a mesma voz. Sai. Foi. Uma voz sinistrona, cara. É. Bem sinistra. Ainda bem que. Acho que. Pegou, né? Eu acho que pegou. Pegou. E agora é. Vamos dormir aqui hoje? Vamos. Vamos dormir aqui hoje. Na paz? Vamos. Vamos dormir aqui hoje. Com certeza. Tranquilidade, gente. Tranquilidade. 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 Eu tenho essa confiança de fazer isso. Pode ter certeza. Agora tem. Pode ter certeza. Agora tem. E se eu... E se continuar tendo atividade paranormal aqui, me avise. Com certeza. Com certeza. Agora vai, meu amor. Mas eu confio no trabalho dela. Sim. E a gente confia nesse conjunto. O seu e o dela. O K2 não estava sendo acionado no início do hipercontato. Ele nunca mais tocou. Não foi mais acionado. E os barulhos lá na cozinha também faz tempo que eu não ouço mais. Eu até amo relaxar. Você dá uma relaxada. É. Eu até amo relaxar, né, mano? Um pouco assim. Uma hora da manhã em ponto, galera. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim dessa investigação. Que pode até ter uma continuação. Eu pedi para a Aline e para o Rodolfo ficarem em contato comigo e me mandarem mensagem se alguma atividade sobrenatural continuar acontecendo aqui na casa deles. Eu confesso que eu estou bastante otimista pelo que eu ouvi no hipercontato, pelo que eu estou sentindo agora aqui. Eles já deram uma volta na casa sozinhos. Espero que essa sensação continue. E repito, nós não podemos ter medo de viver na nossa casa, ainda que as luzes estejam apagadas. Tá bom? Combinado? Combinado. Muito obrigada. Toca aqui. Obrigada mesmo. Valeu. Valeu, Rodolfo. Meu xará. Aline quer falar alguma coisa? Só agradecer. Obrigada por ter vindo a ver aqui. E graças aos seus vídeos me encorajou a ter essa atitude antes mesmo da gravação. Eu virar e falar, não, a casa é minha, quem manda aqui sou eu. Por isso que eu não tinha coragem antigamente. Obrigada, Aline. Obrigado. Achou que o K2 ia estourar no vermelho assim que chegasse, né? Mas só de ter escutado já me surpreendeu. Valeu. Obrigado, querida, pela oportunidade de vir aqui na sua casa, por confiar no Rodolfo. Rodolfo, quer falar alguma coisa, brother? Quero agradecer a você, irmão, de coração por ter vindo aqui hoje. E é que assim, esse tipo de situação aqui que a gente conseguiu observar agora à noite, isso de uma forma nos conforta a começar a entender um pouco mais o que estava de fato acontecendo. Eu só tenho a agradecer e, como ela sempre diz, tudo tem um porquê, né? Porque o porquê da gente começar a assistir você, ele traz e, de repente, nossa vida dá uma volta e a gente não volta pra cá. E aí, hoje você está aqui. Então, só tem a agradecer. Imagina, eu que sou grato, sou grato por realizar esse trabalho aqui no YouTube, chegando na casa de tantas pessoas no mundo inteiro, né? Pessoas de vários países assistem o Rodolfo, aqui na América Latina, Uruguai, Argentina, Portugal, Estados Unidos, vários países da Europa assistem o Rodolfo. Então, meu carinho a todos vocês aí do outro lado também da tela, nós somos uma corrente e estamos todos interligados. Vamos fazer o bem, pra que o bem volte pra nós. Valeu, galera! Eu vou ficando por aqui. Se você também quer o Rodox aí na sua casa, lembre-se, eu vou em casas que têm atividade paranormal, tá bom? Então, tem que ter algum histórico de assombração, fantasma, anomalias espirituais. Escreva para Rodox, aqui ó, assessoria.rodox.tv Meu, muito obrigado. Até a próxima, galera! Se é assim, eles permitirem! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho